Olá pessoal, este lindo organizador para a bolsa de viagem já está disponível para os membros do nosso canal. Você que já é membro já terá a partir de amanhã às 10 horas da manhã, você já terá acesso à videoaula deste maravilhoso organizador para a bolsa de viagem, dando sequência aí a nossa, aos nossos, as nossas aulas para viagem, né? Então você já terá acesso. E você que ainda não é membro, eu te convido a fazer parte do nosso grupo. Clique no botão seja membro, faça sua inscrição e tenha acesso a esta videoaula e a mais três videoaulas exclusivas. Você terá acesso a quatro videoaulas exclusivas todos os meses e também as quatro aulas gratuitas que já são dadas no nosso canal. Eu espero você lá. Venha conosco, venha comigo. Tchau, beijo!